René quer ir com o controle e eu vou de Breach? Eu? É, ou se não, pega o Astra aqui, vem. Qual uma parrada? É Reven. Qual, né? A mais confunda com qualquer coisa que dá. Ah, se o Opus não se incomodar, pode pegar a Jet aí, ô Messy. Eu faço o Complete. Ei. Então tá bom. Se mete no meu caminho. Quero só ver. Que louco, muito presente. Graças a Deus. Que louco. Eita, eu não sabia qual era o último. Ah, tem tudo, eu vou pegar a Rey, né? Reven. Vambora. Ah, pode ser. Acho que seria verdade. Lá? É. Um tinha que atacar. Caramba. Não temos cura, eles também não, então tamo feio. Viper? Viper, ah. É, existe louco pra tudo, mas é a gente, é, a gente tem cara de idiota. O que é isso aí? Killjoy e Cypher. Pô, tem um varado pra... pra estourar a última da Killjoy, eu não tô louco aqui no ar, né? É o que? Rata? Pra ultar? É, os caras, tipo, normalmente, ultam aqui com a... É aqui não, não é aqui não. Não, eu acho que é lá no rato. É lá no rato, pô. É aqui, ó. Aqui. Aí você vara desse daqui da frente, mano. Tem a madeirinha ali que ela vara, o bagulho dá pra quebrar sua, velho. Quebra da flechinha da sua, velho. Boa, às vezes nem flecha tem. Armou boa nas costas. Ai, ele me travou. Câmera ali. Rata, rata, rata. Vai que plantada. Tão ligado. Tão ligado. Tem que plantar ovo. Tem que saber que vai tapar a ovo. Tão ligado. Tão ligado aí. Tão ligado. 26 Killjoy. Mas ele vai matar? Sério, meio. Eita,альные, nada. Vai. Ele atendeu por todos os pontos, né? Lá, cê. Tão a sela. Tão ligado. Vai, que corno. Fala frente, ele. Você devia ter pegado meu resfriador extra, não vem me culpar se os seus braços superar que é sério. Ali não vai se aprender a falar, não vai se aprender. Ali não vai se aprender a falar, não vai se aprender. Usa o teste para entrar no rato, mas você cata um A. Seifer estava bem aqui, ó. Bem ali. Fica o teste! Fica um abraço! Fica um abraço! Fica um abraço! Fica falando que o Caus cochino... Fim que venha com o Baic! Fica um abraço! Fica um abraço! Fica um abraço! Estou vivendo o que ele? Melhor anotada! Fica um abraço! Ansão caiu! 10 de vida, velho. Ah. 10 de vida, velho. Morreu. Quer virar? 10 de vida entrar, tem 3 aqui, velho. Viper tá aqui também. Tudo bem, Yolks? Tudo, mas tem medo. Vai pro C, vai pro C, vocês todos. Tá. Bora. Desmoke aí. Tá de vida só. Correta postos. Encalando granada expansiva. Encalando granada expansiva. Tem mais desmoto? Vou só voltar com medo ou... Vou só voltar, não sei. Concussão! 105, não sou eu. Ah, esse cara tá voando mal, pode vir com a costa. 10 de vida. Vou bangar, tá, Bel? 3, 2, 1... Cegando! Encontrei. Tá rato, tá rato. Cadê? Não esqueci que eu só vou tomar no 105. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Encontrei. Encontrei o inimigo, não sei. Encontrei a gente a um. Tá carregando. Sai de vida. Tá lá ainda, tá bebê. Tá de gosto. Deixa ela viva, deixa ela viva, deixa ela viva Não conseguiram nos matar, agora estão mortos Alguém quer uma xerife? O que? Eu não sei o que você disse Vai com a xerife Vai com a xerife Vai com a xerife O que você está falando? Calma Tome o meu controle Desculpa Eu não sei agora Pegou uma xerife Cremou Lá vai clarão Lá vai clarão Adios Inimigo no ar Fumaça ativa Nô Vou inspirar Câmera é do céu Ah vem Desprende isso Não me tomou Ai que maldito Peguei o spike Estou a votar de 12 Spike vai estar com 3 de vidro Pobre infeliz Out e pronta Lançando fumaça Arma aqui Ajuda a olhar o Bell, René Três resta, um inimigo Eu vi no base, Spade, não vem Sem info Instalando o Larmobo 35 Acho que ele vem que tem granadinha Eu quero fazer uma parada ali Se atenta nele Ó, aqui deixa eu colocar assim Eu sinto a sua parada Nem vai precisar botar o quebrar O sonho deu certo, Bell Eles não estão entendendo Deixa que eu vou lá trocar uma ideia Funciona Não vai precisar 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 Pega aí, pega, pega o ponto Recarregando, ult tá pronta Vou abrir Três, dois, um, voltar, voltar Poder Tem the Tem madeira Tem madeira Своб Tiste Vanderlei Voltai hein Voltai hein Rescij Л kedua Vcv depois vem Vcv e o Tapao em não precisar Peixe Spike Taquei 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 Colocando o VG Bike Pantada A Raze deve tá DD aqui. Pera aí, vou bangar, vou bangar. Vira caralho. Ela me deu um tiro. 40, menos 40. Não pode matar. Tá janela ainda? Não, não. Boa, boa, boa. Enche a munição e vamos partir pra cima. Rato me pega as crianças pra lá. Rato me pega as crianças pra lá também. Deixa eu colar a câmera bem aqui. Você vai dar 10 chão no rato logo? Aquele sova é meu. Vou. Tá. Cremou. Cegando. Raze aqui. Ah, mano. Esse smoke, mano. Eles vão entender dele. Vem carne. Fiz o moco a shell. Fiz o moco a shell. Fiz o moco a shell pra mim. Fiz o moco a shell pra mim. Fiz o mocado já. Fiz o moco a shell. Vai plantado. Hã. Cremando a granada. Cortando a visão. Essa é 1, 1. Tarcel. Tare 40. Tare 40. Tare 40. Tare 40. Tare 40. Tare 40. É difícil jogar de futebol, hein? Quando a coisa não dá certo, larga a mão de uma vez. Mas também, ó, você tá carregando o time, ó. 14, gente. Faz a limpa geral, gente. Eu não compro a arma desde o segundo round. Eu vou stunar aqui, GD. Mano, o Cypher não tá jogando, não? Porque eu não vi as traps dele, Vicky. Ela tá no ar. Chega uma lenda de coisa lá, não mano. Não fica dando um ar não. Você tá pro Dark? Bar B, Bar B. Lá vai, Clarão! Explodindo! Oh! Tô bom Dark, ó. Tem DD? Corre lá, cara. Tá não, tá não, pronto. Spike no chão, C. Sai não é não, Cypher. Oder... In Ministercio... Vai te plantar! Cancel impac telefone não hump баб. Vou repransfer Meldo! Parece que tem um a cabeça maior que o corpo, porque só me acertam lá, voped. Respirem fundo. Tô cara, cara, ta na dúvida sagrado. Fascinou. Despera... Tô cara, cara, cara pero... Eu não posso ter um favorito, tem que estar pegado a deco do long. Quem está ficando no rato aí que está te matando, Missy? Sabe, está ficando naquele cantinho mesmo aqui. Aí ele faz a smokezinha dele lá e o estilo não pega mais e o estilo dele pega. Come porra, pelo long mata ele por lá, ué. Aí eu vou lá. Carrinho, 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 carrinho. Pera aí, vou cegar, vou cegar, vou cegar. Lá vai garão! Inimigo no ar! Limpando! Lá vai fogo! Lançando fumaça! Boa! Boa! Coisa de soma! KKP te está esperando virILO! Instalando grana! Está com esse trabalho? KKP te esta vendo? Que isso? Travei no bagulho aqui. Está só. Tá, isola. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô com o ult. Rapos, para de jogar pra gente jogar. Teve gente que ia falar isso pra mim, sério. Teve gente que ia falar isso pra mim, sério. Cremou! Eu nem... Eles primeiro pra jogar. Explodindo! Tá aqui dentro, velho. Eu acho que é o garoto da base. É foquinha boa. Tá self. Inútil! Nossa, tem de HP, é isso pra mim. Torreta destruída. Torreta destruída. Te curando, te curando, te curando. Fazer que nem a Thaís. Tá, tem stun, tem stun. Recarregando! Tá, tem de HP. Tá, tem de HP. É, estava na aula agora. Valeu, planta! Fica aí das cacetas. Bike plantada. Simulante a cara. A gente corre, a gente corre. A gente corre, a gente corre. A gente corre, a gente corre. 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 Não existe fuga! Ué, é rei dele. Resta um inimigo. Boa! Uh! Último jogador vivo. 40 nela, velho. Tem granada? Ele colocou. Granada expansiva. Aí! Pô, eu pulando de um lado, ulti do outro, a granada da rede da outra. Falei, caraca. Que isso? É pra brigar ou bater papo? Também tomei. Valeu! Tava com 0 pontos, eu perdi seu destino. Vamo que hoje só não pega gold. Vambora. Caraca, 18 pontos. 18? Ah, eu devo ter ganhado 5. Ganhei 11. Ganhei 3, ganhei 14. Ganhei. Eu vou. Ganhei. Mas também... Nossa! Partida encontrada. Quer pegar a Cypher, Nenê? Se eu pegar a Cypher, eu pego o Astra aqui Eu fico com mais vontade com o Astra, vim Split? Ah Bel, se você quiser pegar a Raze E o Macy pegar a Sky, que você manja botar a Sky naquele dia Fica legal O Opus eu vou nem falar nada Se ele quiser ir de diante, eu vou de... Eu faço o complete Jogo se você quiser ir, depois eu jogo Ele é muito bom, eu acho que o Macy É, ele é bom mesmo Tá faltando o iniciador? Não Não, não tem Sky Tá faltando a Cypher A gente pega um de cada Você fica com a outra Falta um spot Não, só vendo esse mapa não presta Eu não tenho Fade Acho que eu vou pegar Fênix e pegar na faca Vocês animam? Pode ser Pode ser Você que sabe Pode fazer você que quiser Pô, eu matei um na faca hoje, vim No último lado Aí sim Tem tudo A curandeira não é nada Tem moe eles mais rápido do que ela cura Foi o Master Mode, o Macy Alguém vai comer meio? Eu Você já viram o sapato da Renna, que horroroso? Já Nossa, que bagulho feio, sai fora Desculpe, todos os caminhos não trabalham Tem que ir Lobo Ah, pode ficar mais cedo Tem que ir vendo Ah, mano Que vergonha Cuidado Esse caso é do bom Esse caso é do bom Ah, o menos 60 não seja Tá no fio Cara, aqui é o que Eu queria fazer ali, pelo amor de Deus Eu vou começar a comprar escudo, velho Primeiro round Ô, Mike, onde você coloca a câmera aqui? Pra gente atacar, eu olho só Base mesmo Pra gente for, quando for defender Eu coloquei o fio Ó, aqui, por exemplo, no ar Você coloca um fio esgoto E um fio Eu vou CT nosso aqui Bem aqui eu coloque Aqui e um fio Tô pulando Botão a câmera ali Tô pulando Botão a boneca, tá feita Ah, filho da mãe, essa miserável Dá pra esquerda Tem que ir Pega o meu espectro aí, Renan Não, já pegado O fio do Cypher pra não poder pular por cima nem agachar é a altura da cabeça quando você tá agachado Exato Eu tenho um GF do Espeito Ué Ué Passar um ano Eu tenho a minha direcção Mano Dois tapa, olha foi Nossa, menos 100 na fade, mano Calma aí, calma aí Ah, calma, mano Tá difícil Um segundo, minha gente Preciso visitar o astral pra posicionar umas estrelas Calma, eu comprei ainda Só o F-Pract Calma Calma, calma aí Eu tenho o Lobo da Pela Eu bato aqui pra ver o Sky Desse jeito Pô, se eu conseguir stunar tem que ter alguém aqui já avançado, mano, pra pegar Ah, esse quebrou O Sky tá aí Ei, tá lá no final do Bomb Preciso de uma estrela Tem três caras que jogam isso Peguei Tem um Costa, tem um Costa, tem um Costa chegando aqui Bem ali Tô vendo Vai lá, vai lá, vai lá Nem pensar Tá, tá Oh, 78 na... Na Sage aqui, ó É o aparelho, pô Aí no meio, aí no meio, Mike Tá Ó, pô, se liga aí Resta um inimigo Resta um louco no B Resta um inimigo 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 De cada vez Ah, boa Já tava minhado, né Search, bot hard Eu vou dar 100 no chat Essa partida Mas é só um pouco A gente precisava Parece que ficam insultados lá Que isso, Alvaro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, deixa o e-mail aqui É isso Pô, dá nem pro lobar de começo Se ele tá fazendo suja parir de retardado aqui Tá em chão Não entendi Não, só a gente calma, não vamos entrar não Eles vão gastar as habilidades Pode fazer Pode fazer o seu aí Pode vir pro B Pode vir pro B Ele tá na esquerda ali, tá ensinado Deu no colombar Tem gente aqui Tem gente chegando aí Vou passar, vou passar Mata aí Tem alguém em garagem Ou é o Cypher Peguei um O Bridge não O Bridge tá aí no céu Arressou Esperou, esperou, esperou Esperou Tô na sua cola Mano, tô no meio Quero céu Não é aquele finalizando a faca, né? Tá apontado, né? Corra Corra Temos bastante tempo Ah, 11 lá já foi na faca já Porra Saudade Como é que Acho que é anel É anel que fala Sem faca, tá? Pior jeito de morrer Isso É anel Eu vou voltar aqui de começo Quebra a parede Se a gente fizer Tá Ai, tô travou Ah, não travou O mais obediente de morrer É você pro lobo, tá? Mano, mas tem lobo Esse dia, vem Calma aí, calma aí Espera aí, espera aí Tem céu Calma, espera, eu vou bangar Posso, tô na céu Tá na esquerda, esquerda Pega, boa Ah, gente, dois, cinco Cantinho, no cantinho Cadê o corpo? Aqui, cuidado Subindo Tá lá direita, a sede, tá? Ah, vai ela Esse tá na direita, é isso Boa Essa é a última Pega essa conta Ah, acorda Tá aqui em cima Pega a Spike Pega a Spike Esse é 17, rapaziada Colô, vou pela esquerda Eu acho que ela tá rampa Tá rampa Pega ela, pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Boa Ela tava inteligente Ó, vou te contar Um verão trabalhando na fazenda Ia cair bem pra essa galera Tem o último Também Alguém tem que abrir com o Luba Que vai pegar a cisca avançada Vai lá, meu Joga Joga o seu E Meu E? Ah, véi Tá frio No chão, B No fundo ou do bomb? É Lobo Tem dois no fundo do bomb É a Raze e a Sky Bora lá, time É um Bang Vem comigo Peguei 50 na Raze E aí Presta, dá um inimigo Não Pronto – Bronto – Bronto – Bronto Tá show Cuidado com os olhos Desce, eu até acertei, véi Pare de coisa Tá atirando em mim Porque eu achei Boa, time Fala, tchau Fala, pô Ah, que tática é a espina, tá indo cada uma hora em um bolo. Ah, é. Dando certo ainda. Nossa, agora eu pego essa raze, vai ser só uma. Tá 51 de 27 agora. Destrói essa curandeira mística! Ah, lá os caras estão com 70, 80. É um. É um. Clarão! Clarão! Olha! Ah, ah! Ixi, falta essa smoke aqui, hein? Nada a céu, pode vir. Raze lá no final do céu, perto da base. Tá, pode rodar. Tem que ter outro sem queiro aí. É, ele tá, ele tá, ele tá, ele. Ah, beleza. Achei um. Ai. Só que ela, ela, era meio... Vai, cobrei. Ai. Tá, tá, sim. Pacharam meu fio. Ah, tá lá. Tá rampa, tá rampa. Tem câmera aqui? Meu último jogador de pipoca. Ah, essa pinada horrorosa. 80. Tô todo mundo. 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 Nem abria, mas eu não fui atar. Tá bom, tá bom. Vai sair, vai sair, vai sair. Aê. Ah. Ah, que bem mente. Tô vindo não, fácil. Tô adorando. Nossa, mano, só matei dois. Não para não. Como é que tu mostrou a primeira mão aqui? Vai mudar de novo? Agora você tá vendo como é que vai continuar a última. Ah, é? Cara, nossa, me esplanaram no lago ele. Não é possível, vei. Que eu tô jogando mal bem. Tô caindo de Jett, mano. Perdi minha essência. Isso é bom, que você joga contra os bonecos, pô. Jett sempre é o primeiro e morrer primeiro. Tô caindo, você espera alguém morrer e depois joga. Tipo eu. Eu morri agora porque eu fui o primeiro. Ah, e você me trocou. Por isso você tá com muita kill. Não é porque você tá jogando melhor. É. Demorei pra treinar. Pega aí pra nós. Nada esquerda, nada direita. Nada fim do bombe. Bombe também. Vai, sai costas. 720 dela, velho. Spike no chão. B. C, GHP. Fudeu, sai daqui. Tá preso. Mataram, mataram, mataram. Mataram. Tá preso. Último jogador vivo. Ah, mano. Se eu jogar bem, eu fiquei no gelo. Ah, morro. Surdo, hein. Esse robôzinho desgraçado. Surdo. Desgraçado todo dia, né? Vem. Bora nessa. Caraca, cara. Terceira porrada no René agora, no final. Pô, dei dois HS mentiroso no sonho. Caraca, mano. A minha sorte é que ela se prendeu no fio na hora que foi pular. Ah, esse robôzinho tira 130, velho. Calma, é rapidão. Já é, já. Porra, rapaz. Aí azedão. Não sabia que ele tinha um golpe. Ele tá mirado aí, que nem um ovo. Tá, deixa ele ficar mirado aí, então. Ah, vai te ver aí, Fênix. Tá aí, Fênix. Você não matará meus aliados. Ah, aqui foi o bicho. Morreu. Tem mais. Ótimo jogador. Spike no chão, B. Tá meio ela. Ah. Cuidado com os olhos. Cuidado com os olhos. Cuidado com os olhos. Cuidado. Tem um Alper lá, né? Uhum. Tem, ah, ah. Esse cara tá de OP. Subindo. Essa é um inimigo. Feito com a Spike. Belezuras. Tendo suas costas. Hum, não vai dar tanto. Restam dez segundos. Tá bom. Vai plantar. Ah. Quase. Boa. Foi boa, foi que não. Assurda. O que? Você falou alguma coisa? É, meus ouvidos estão sininhos É direto assim e eu tiro Não, 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 não É pouco, não, não Ganhar essa aqui, senão a economia vai ter peixe Ok, ok, ok Não sei se eu lobo aqui, não sei se ele vai fazer parir Pega agora, se ele abrir aqui, se curma Ué Desde quando os cara tem resposte, nem lembrava Vou lobar aqui pra vocês Nada esquerda? Nada direita Tem na... tem aqui no... Tem no ar, tem no ar Tem no céu que... Escai Peguei Recarregando Chuva de fogo É daí O que? 14 escai no céu Passou Espera, espera, espera 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 Ah não Esse passarinho não Lá vai falcão Peguei Vai ir na merda Esse cara é boa Fala Fala, querida E aí, vai pra onde? Acerte ela Vai ter em mim Tô na perda Último jogador vivo Uuuuiui, hein Tô na perda 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 É só esse cara que acerta uns HS Hora de mobilizar Hora de mobilizar Matilha Ah, subi aqui em cima Tô na perda 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 Acho que eu quebrei uma parte da parede Tô na perda Quebrou Vou levar Tem cerda Tô na perda 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 Fudeu 3GVP Tô na perda 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 Ai, o cara é chato Atrás dele Deixa eles brigarem lá Cuidado, curado Morreu, merda Tem... Tem até um inimigo Ah, vai, vai, vai Pra plantar Tá lá mesmo Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Tem, 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 tem Vai lá Essa aqui, ela... Eu acho que tá na... Nasceu direitinho embaixo aí Pula bagação Sabia Ah, 40 mesmo Hahahaha Nãããããão Como que eu enriquei essa fraca? Não, como que eu enriquei essa fraca? Mano, ela andou bem na hora, véi Já que a gente vê se ela for Você vem no queixo, mano Um hospital Boa! Ctc! 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 Eu perdi! A gente ganhou! É! Eu errei uma facada ali no último! Ctc! 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 Acabou! Acabou! Ctc! Ctc! Vai ver se vai abrir a mira! Vai te mandar uma bacota! É! Fazer o lobo primeiro! Não precisa abrir essa mira não! Eu vou... Eu vou botar uma smoke e vou puxar! Aliás! Não, cara! Só pra todo mundo se esconder e fazer o lobo aqui ó! Tá! Fazer o lobo! Fechou já aqui! Aham! Deixa eu ver! Cuidado pra não ter um infeliz aqui na frente da parede! Ah! Toma aí o seu! Tc! O que é isso? O que é isso? Nada de esquerda, nada do final do bombe, o bombe tá livre. Tem céu. Tem céu, tem céu, tem céu. Tem céu, rapazada. Tem que ter. Aplantei. Aplantei. Cheguei céu. Tem um céu e tem um com opus. Tá céu. Aqui comigo. Não, ele desceu. Oitenta, mano. Ah, que saco. Boa. Ele tava indo pro outro lado. Ele me ouviu. Então, eu queria ir na faca, mas ele tinha me ouvido. Troca de lados. Aonde eles vão dessa vez? Não, vai bem, vai bem, vai bem. Sai. Vem cá. Vem cá, René. Vem cá, René. Vem cá, René, no B. Fala aí. O... Tá louco. Aqui, ó. Você faz.. Você faz um fio aqui que eles vêm pra cá plantar e faz um fio aqui na entrada. Ah, a câmera você coloca ali ai. Fechou? Um aí na entrada e uma câmera lá... Na peça lá do telhado. Vem cá, é boa agora hein. Essa banga aqui se abre um bagaço nem isso. Tem gente que eu achei. tem nada aqui, nada aqui tem muito B, passaram já só no fio olha o cara que costa uma raise aqui no meio pode ter entrado no céu já não, entrou não agora pode ter entrado entrou dois céus, dois céus dois céus nossa só toma hs ultimo jogador vivo enterrei vai spike plantado vim que seja sai, mas a Seiji deve ter dado pra ela vim lá ai a Seiji deve ter dado pra ela a cura não eu 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 vou ficar na caixinha aqui quem passar vai tomar se ele não olhar pra direita né tem medo tem medo eu 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 Alguém, não é possível Vem de novo aqui, tá? Ninguém Ninguém, ninguém Não, aqui não, aqui não Tem ult, mano Então ele vai vim pra cá? Vamos lá Ah, como que esses cais me acertam? Boa Esquerda aí no meio Vou pegar isso aí Espera, espera, espera Tá, 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 calma Bom, boa Brin tá no fundo Brin tá no fundo aqui, ó Vai, vai Planta, só de plantar Relaxe, relaxe, tudo bem Nossa, a Astra acabou minha faquinha Ah, foi mal Falava que eu segurava Falava que eu segurava Na hora que eu tomei cego Acho que eu tomei sua banca Eu comecei a atirar do nada Foi, 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 foi isso mesmo Querem dançar? Não, não Não, não Agora vai dar bom Os caras vão vim Vão tomar Fica vindo Ele vai xingar até Judi Assim Navegar Judi é bom demais Pludiu pra esse tempo Desse jeito O bom desse, desse lobo aqui Que cê Às vezes tá todo mundo junto, mano E estoura todo mundo Pois é Preciso mirar uma estrela Ocultando Todo mundo, todo mundo, todo mundo Pegando de volta Pegando de volta Ah Tinha que ter quebrado esse spot aí Tem isso, puxando É, nem vi que ele joga Ai, quase, mano Pegou um ainda Não se vê na Q Ah Oitenta não Ah Vou mais Nossa É de uma miséria Menos cê na fade Fade tá um peido Passaram aí, mas Eu tô cagando Não ct Ei Ah, tá vindo na sua esquerda Tá de doze Fade Avisa aí Ah, droga Tinha que ele dava mais no final Pegou o Vandal agora Ele pegou o Vandal Ele pegou o Vandal Não, relaxa não Pegou a Phantom, acho, bro Ainda não, acabou Pô, os cara Bom, miram o smoke, mano Quanto força A não ser que eu faça um smoke mais recuado É que eu fui sozinho Depois que eu matei o primeiro Esse cara recuou Vem ali Vou botar um smoke mais recuado aí Tira Nossa, tudo isso Abri ramp aí Ali Sem estrela não dá Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem dois aqui Caramba Eu vi o barulho aqui meio também Aí Sky meio Tava... A fade e o... E o bring Matei Derrubou Seja fechou meio Spike no chão, A Seja fechou meio Seja está aqui no meio O bring estava ali Então ela vai estar aqui, vem Spike no A Abre comigo Come-se Boa Boa Boa, vai Fala aqui Fala aqui Curinha Não se preocupa Não encana E? Agora eles vão vir em B Vou até logo abrir Fala Pode deixar ela sozinho Mentira De jeito que elas vão entrar Não ia de novo É, eles são sempre... A sede está sempre vindo no meio Fala aqui Vamos ver Vamos Vamos lá Vamos lá Agorinha Espera aí Ah sim Já bangai isso aí, comendo Eu preciso de uma estrela Bloqueando o visão Tem aqui Stunei É fade Tem três Quatro Seguei Tem outra banga e recuperando é louco aqui nada mesmo e chuto não x vão fazer mais que limpeu ah e não tô pra nada bita pela tomem sugão tem que sempre se eu vou segurar esse meio aqui vei então toda hora avançando por aqui para mim o segredo de dominar o jogo na split é esse meio aqui então vem agora já deixa eles dominarem e desse jeito e encobrindo visão ocultando tem que passar aqui de novo pelo seis e puxando e mais aqui ó tem três mais print não houve ninguém mesmo tem dois meses meses a mais um aqui tá aqui feio e outro aqui tá aqui menos 80 na final na sky menos oitenta céu feio só aí a gente passou tá aqui ó embaixo menos oitenta feio é cara feio belezão Não gosto de nada Caramba, eu acho que vou fazer o... Quer mudar os fios? Prefiro Faz o cypherar e deixar pra retake Pode deixar Aliás, não, não, na verdade... Fica o cypher em mais um lá no ar Pode deixar, pode deixar Joga o carrinho sem prínome aqui, Bell Usa sua ult, cypher Vou lobar da arma Pode deixar Pode deixar aqui Tem fade e cypher 3, 3, 3, 3, 3 Entraram ou ainda não? Estão entrando Entraram agora Já entrou dois. Ah, desgraça. Ó, Sage tá plantando lá no fundo do bomb. A Fade passou. Último Sky. Ai! É, eu ia pegar agora. O Kai abriu rapidão, mano. Caridinho. Fico brim e abri ali. Hum, pior que eu vou passar pra direita. Mano, ninja defuso aqui da ponta. O ult é metido. Ah, sobe ult. Droga. Coragem, cara. De abrir a ult agora. Ah, é o ult rápido. Sabemos mais agora do que antes. Vamos aproveitar. E agora? Mano, só esse Sky que tá ferrando, velho. Matou, ela acabou. Aham. Eu achei que o Breach ia abrir ali, mas... Ela abriu rapidão. Vou guardar o lobo agora. Vou esperar. Pegou essa Raze e abriu o meio com o ult. Bem ali. Sem estrela não dá. Ah, eu tenho um ult. Vou pegar aqui pra ver. A Raze tá chegando aqui. Tá aqui. Achei um. Pode que... Nossa, tem... Na ult pegou três aqui. Vem aqui no meio. Morri. Os Sky não tem o Breach vai dar. Ó, fade, fade. Falecer aí, tá? Peguei. Boa. Peguei dois. 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 e você conversa restam 30 segundos restam 10 segundos spike plantada bora lá time o bagulho vai crescer o negócio vai voltar to ligado nem deu pra fazer metade quase foi metade cuidado com os olhos não é pra atirar o psicológico vi o desespero vamos aproveitar bora você deu dano nela ficou maratadinho aqui no cantinho pegou os dois dois descendo a escada aqui acho que nem convencível aqui eles estão usando o loop aqui branco traz um outro tem b nada aqui o 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 cê usa o discord no celular né cê tá com dois fones é isso tá montado tá e aí bridge bonitão chega mais a linha de frente tem um lugar pra mais um animal eu vou no ar valeu torreta apostos aprendi o 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